Cara, tudo começa quando seus amigos chamam e falam Ah, a gente vai pescar na represa, né? Você não quer ir com nós? Ah, pescar, velho Aí você vai, né? Mesmo sem querer Aí chega lá, pesca a primeira vez É um caminho sem volta No começo você fica meio impaciente, né? Joga lá o anzol, a linha não sai nada Você fica puto Morde logo esse anzol, o peixe maldito Aí demora, demora Mas aí quando você consegue pegar o primeiro peixe Aí você só quer ir mais, mais vezes Toda vez mais você começa a ver vídeo de pesca Quer comprar os equipamentos bons Aí você gasta um dinheirão nos equipamentos bons Aí vai pra pescaria Aí quando volta você fala Ei, pegou alguma coisa? Peguei nada Não, é aí que começa a ir nos pesqueiros Que é mais fácil, né? Você pesca, lá tem um monte mesmo Aí você fica viciadão Qualquer lago ou represa que você passe Eu já falei de lugar Tá bom? Tá bom